Depois de ter acolhido os pacientes, eles são diagnosticados, tratados, sob o equipamento de radioterapia. Esse equipamento emite radiação, o paciente é colocado em uma posição definida e, ao mesmo tempo, a radiação incide sobre ele para tratar o tumor. Essa radiação é feita todos os dias, cinco dias por semana, entre quatro e seis semanas para terminar. Esses dias são de segunda a sexta, sábado e domingo, repouso, para que o paciente possa se recuperar dessa radiação. E quais são as chances de cura? Veja bem, depende muito do tumor. Nós temos tumores que são curáveis, desde que sejam diagnosticados no início, e outros que sofrem um processo que a gente chama de melhora, no sentido de uma sobrevida prolongada, com conforto, já que os efeitos nocivos do câncer podem ser diminuídos. Isso porque a medicina evoluiu bastante nesse aspecto? Muito, muito. Eu acompanhei esse tipo de tratamento desde 1970, e nós temos aparelhos muito menos capazes, aparelhos rudimentares até hoje, nem existem muitas vezes, e aparelhos que foram substituídos pela cobaltoterapia e, por último, pelo acelerador linear.